Agora eu vou mostrar pra você que o Corpo de Bombeiros de Goiás comemorou 34 anos de existência aqui. A data foi celebrada em uma homenagem feita à corporação na Assembleia Legislativa de Goiás. Quem vai mostrar pra você é o Divino Rufino. Autoridades do Estado reunidas para prestigiar uma das instituições mais admiradas pela população, o Corpo de Bombeiros. O Comandante-Geral da Corporação lembrou como as atividades tiveram início em Goiás, a partir de um incêndio no Palácio do Governo, em 1958. Depois desses incêndios, como do Palácio e outros incêndios foram surgindo dentro do nosso Estado, os nossos líderes ali, os coronéis da época, entenderam que era uma missão específica, que o Corpo de Bombeiros tinha uma missão com equipamentos específicos, individualizados, e aí eles foram pra essa autonomia da corporação. E essa autonomia de 89 pra cá e 90, primeiro comandante-geral de bombeiro, né, traz pra corporação uma expansão, um olhar ali sobre o equipamento, sobre o caminhão, sobre equipamentos específicos de incêndio, formações específicas também de bombeiros, né, na área de bombeiro. Com isso a corporação cresceu profissionalmente em equipamentos e expansão. Hoje os bombeiros estão presentes em 46 municípios e em 76 postos de atendimento, com assistência direta a 5,3 milhões de goianos. Representando o governador Ronaldo Caiado, o vice-governador Daniel Vilela falou sobre o orgulho que a corporação traz pro Estado. Ao longo dessas últimas três décadas, com certeza nós somos testemunha desse avanço e desse amparo que o Corpo de Bombeiros tem dedicado ao nosso Estado e aos goianos. O subsecretário de Segurança Pública e o comandante-geral da Polícia Militar também prestaram homenagens à corporação. O presidente da Assembleia Legislativa ressaltou a parceria da Casa com a instituição e a destinação de recursos para ampliar a assistência ao povo goiano. Destinamos 12 milhões, digo sempre, em sintonia com o governador Ronaldo Caiado. Destinamos para o bombeiro militar e já foi feito o processo licitatório para a construção de unidades avançadas do bombeiro militar. O diretor executivo da Record TV Goiás, Cícero Rocha, também compôs a mesa de autoridades na cerimônia realizada aqui na Assembleia Legislativa. Ele destacou a importância da emissora para difundir entre os lares goianos a atuação dos bombeiros. Eles merecem todo o nosso carinho, todo o nosso respeito e a Record TV tem um carinho muito grande para com eles também. Então, nós parabenizamos todos esses profissionais que, na verdade, a gente não pode dizer nem que é uma profissão, é dom, né? Dar a própria vida em favor do ser humano, do próximo e isso deixa a gente muito feliz, muito honrado. É o Corpo de Bombeiros que em qualquer lugar do mundo, né? Qualquer pesquisa que faz sobre a profissão mais admirada e querida pela população, os bombeiros aparecem no topo. Em Goiás e no Brasil não é diferente. Parabéns aos bombeiros, parabéns a todos vocês que estão aí, inclusive, levando o nome de Goiás para o exterior, para outros países e outros estados em casos de socorro, de tragédias. Aí a gente sempre vê a presença de Goiás também em outros estados e países também. Goiás. Obrigado.